Se ligar o rádio por acaso e de repente ouvir a minha voz Não mude de estação, escuta o coração de quem te ama Eu tenho tanta coisa pra dizer e gostaria que chegasse até você Por isso que eu te peço, por favor, não desligue o rádio Eu vou lembrar a música que um dia você ouviu pela primeira vez Em minha companhia falamos de amor e ilusão Eu quero te dizer que te preciso e continuo sendo aquele amigo Que quer estar contigo mesmo sendo assim em forma de canção Não, não desligue o rádio Escute a minha voz Eu mando tão sozinho e não consigo esquecer Que eu e você já fomos nós Não desligue o rádio